Música M stadis co o que eles estão moraxadas? Cезado Eu adoro danca A maul té Sim Olha Aglá A gang Divine Nébilo É, eu vou dar lá É, eu vou dar lá É, eu vou dar lá Pum Eu vou botar, eu vou botar Ahahahah Chê É, eu vou botar Você pode filmar com o Diego, você vai dar Fini delega, não fui delega Fim elega, olha lá Oh, 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 olha lá Ah, olha lá, olha lá Oh, nice 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 Oh, oh, oh Oh, shit Insane Vem, tá indo Pegar ele, suplir Pegar ele, supar, fosso